E o CFC, Conselho Federal de Contabilidade, já divulgou as anuidades para o ano de 2019 e já começou as facadas. Corte rápido. Faca. É tramontina. O valor vai ser de R$ 562,00 para os contadores e R$ 503,00 para os técnicos em contabilidade. Agora, para as organizações contábeis, o valor é de R$ 279,00 para Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada, a ZEIRELI, e vai ser de R$ 562,00 para sociedades com até 2 sócios. Agora, se você tem até 3 sócios, o valor já sobe para R$ 844,00. E para sociedades com 4 sócios, o valor da anuidade é de R$ 1.128,00. Para sociedades acima de 4 sócios, o valor da anuidade vai ser de R$ 1.410,00. Vale dizer, pessoal, que as anuidades poderão ser pagas de maneira antecipada e com leve desconto, conforme prazos e condições estabelecidas na tabela que aparece aí no seu vídeo. Vamos conferir a tabela aí, né? Para quem pagar até a data de 31 de 1 de 2019, o contador vai pagar R$ 506,00. Já o técnico em contabilidade vai pagar R$ 453,00. E quem pagar até 28 de 2 de 2019, o contador passa a pagar R$ 534,00. E o técnico em contabilidade R$ 478,00. E do lado direito, a gente vê os descontos aí para as organizações contáveis, né? Para as empresas de contabilidade, escritórios e daí por diante. Tá aí então as anuidades, quem quiser conferir é isso aí. As anuidades sem desconto poderão ser divididas no estilo Casas Bahia aí, em 7 parcelas mensais. E as anuidades pagas e os parcelamentos requeridos após 31 de março de 2019, vai ter valores atualizados aí mensalmente pelo IPCA. E vai ser acrescido multa de 2% e juros de 1% ao mês. Vamos ver o que o pessoal tá comentando aí sobre isso. O Luiz Antônio Teixeira comentou, muito caro para pouca assistência. Já o Maurício Nunes disse, concordo com o Luiz Antônio, né? Ele tá concordando em que realmente é muito caro para pouca assistência aí que o contador ou técnico em contabilidade, inclusive empresas de contabilidade, recebe por essa anuidade aí. E o Lucivaldo comentou, se pelo menos tivéssemos alguma assistência por parte dos CRCs, até que justificaria. Mas a realidade é esta, pagar caro por algo que não tem nenhum retorno. Realmente, o pessoal não tá satisfeito. E de fato é isso mesmo, né? E o Rafael Medeiros aí reforçou. Vergonha. Uma sociedade onde sócios são contadores, ter de pagar esses absurdos, não fazem nada. Cursos que você entra sabendo algo e sai sabendo nada. Deveriam dar uma assistência melhor aos contabilistas. Quanto o contador mais precisa, eles nem apoiam, só fundam mais. É pessoal, a classe aí tá revoltada aí com essas anuidades abusivas, extremamente alta, com pouco retorno. E você, o que achou dessa anuidade aí, dessa nova tabela para 2019? Que presentão, hein? Por favor, deixa sua opinião aqui nos comentários. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma